Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, esse é o canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos fazer mais um preview, desta vez do Hotom HT30, um celular de extremo baixo custo, então bora pro vídeo. O HT30 é fabricado pela Hotom e usa um Android 6.0, ele vai ser lançado dia 28 de março de 2016, o link da pré-venda tá aí na descrição. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, resolução 720p, com a tecnologia IPS, e não possui nenhuma proteção na sua tela, o DPD é 267. Ele é equipado o processador MT6580 da MediaTek de 4 núcleos, sendo os 4 de 1.3 GHz e a GPU Amaro 400 MP2. As câmeras são fabricadas pela própria Hotom e a traseira é 8 megapixels e a frontal 5 megapixels. A resolução da traseira é de foto 3264x2448 e consegue gravar 720p a 30 fps. Ele possui apenas 1 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 8 GB, expansível até 64 GB por meio de cartão SD. Conectividade. Ele é dual chip, possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, ele tem a conexão 3G, não usa 4G, e também tem a USB 2.0 para carga e transferência de arquivos. Sensores. Ele possui o biométrico na parte de trás, logo abaixo da câmera, o de proximidade, giroscópio, acelerômetro e o sensor de luz. A bateria são 3.000 mAh, fabricada pela própria Hotom e um tempo de uso aproximado de 12 horas de navegação em 3G. Ele não possui Quick Charge e a bateria é removível. O design dele possui botões Touch na parte da frente, no caso de menu, o Home e o Voltar. Ele é todo construído em plástico, os alto-falantes ficam na parte de baixo, sendo que o conector de carga fica na parte de cima. Ele pesa 147 gramas. O valor dele, aqui que o celular se destaca, porque ele está custando apenas R$ 200,00. E vamos aos prós e os contras dele. Bem, o primeiro pró dele é o custo baixo, R$ 200,00 no smartphone é quase de graça, convenhamos. A bateria, que tem uma capacidade bem legal. E o sensor biométrico, que é um ponto bem legal de se ter em um smartphone, os contras dele. O processador aqui, né, não consegue ter aquele desempenho agradável. Ele pode chegar até a vaga algumas vezes. O M560, o M580 não é tão bom assim. Mas, como ele está rodando o Android 6.0, acredito que seja um bom processador. A memória RAM, que é apenas 1GB. 1GB não fica tão legal para rodar o Android 6.0. Se você tiver muitos apps, rodando em segundo plano, pode chegar até a vaga o aparelho. O armazenamento de apenas 8GB, que apenas 4.7GB são disponíveis. Então, é um armazenamento muito pouco. Mas, ele tem expansão até 64GB. Então, pode ser gibrado, né, usando o armazenamento externo. E as câmeras, que não são de tão boa qualidade. Até porque são fabricadas pela própria ROM. Então, não são da Sony ou Samsung. Mas, em vista geral, dependendo do uso que você for ter para este aparelho. Seja para dar para uma pessoa que não ligue tanto para o processador, memória, né. Essas coisas. Tipo, um ridoso ou seu pai. Se ele não for tão antenado em tecnologia, né. Se for apenas para ligação, é um bom celular. Agora, passou de ligação, passou de uso bem básico. O uso de um usuário comum. Ele já não é um bom aparelho. Mas, por 200 reais, dependendo do uso. É um bom celular. Lembrando, o link da pré-venda vai estar aí na descrição. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe sua opinião sobre o Ronton HT30. Responde aí no card. Você compraria ou não compraria esse smartphone? Eu acho que é meio óbvia a resposta. Mas, vale a interação. Deixa aí nos comentários também sua opinião sobre ele. Afinal, ele usa conexão 3G, né. Eu esqueci de falar isso no conteúdo. Mas, ele usa 3G e é um ponto bastante negativo hoje em dia também. Link está aí na descrição. Se você curtiu o vídeo, deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.